Oi, tudo bem? Escuta, aqui é o ateliê, vem, vem, vem aqui conhecer. Esse aqui é o meu torno, é um torno elétrico, né? Esse é um torno elétrico que todo mundo usa, é meio prático, é uma coisa mais rápida. Esse é um torno japonês, ui, tem uma barulheira. Esse é um torno japonês que eu não uso, porque eu não sei usar, eu uso ele para fazer peças grandes. Aqui a gente tem a bancada, onde eu pego, amasso barro, separo, preparo barro, preparo esmalte, etc e tal. Aqui a gente tem uma prateleira, essas peças aqui que vocês viram já, estão aqui secando, elas tem que ficar nessas prateleiras, longe do sol, longe de muito calor, para secar devagarzinho. Se ela secar muito rápido, ela pode rachar. Peças queimadas, em biscoito, biscoito é quando você faz a primeira queima, para depois passar esmalte e fazer a queima final. E ali é a minha pia, onde a gente faz a... limpa as coisas que a gente faz bagunça, quando faz muita bagunça tem que ficar limpando, e ali é a pia, tá bom? Até a próxima! E aí Obrigado.